E hoje foi divulgada mais uma pesquisa sobre a corrida presidencial para a eleição de 2 de outubro. O ex-presidente Lula segue como favorito entre os brasileiros. Lula continua na frente de todos os adversários, aponta a pesquisa FSB contratada pelo banco BTG Pactual. Vamos acompanhar o resultado do cenário de primeiro turno. Lula tem 43% das intenções de votos no cenário de primeiro turno. Bolsonaro marca 29, Ciro Gomes aparece com 9, Sérgio Moro 8, enquanto João Dória, André Janones e Eduardo Leite têm 2% cada um. Simone Tebet, 1%. O pré-candidato Luiz Felipe Dávila não pontuou. 3% responderam que não vão votar em nenhum. A pesquisa ainda aponta 1% para votos brancos e nulos. E 1% também não sabe ou não respondeu. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.